Se tivesse que escolher São Paulo ou Rio de Janeiro? As duas coisas, eu acho que são duas cidades que se completam uma e não vivem sem a outra. Qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Venceslau Braz. Venceslau Braz, que é pra não ser... Qual foi o maior porre da sua vida? Foi quando eu tinha nove anos. Não, você toma um porre com nove anos. Eu não bebo, eu não bebo. Com nove anos é o seguinte. Eu fui buscar... Meu pai ia me levar pra casa. Aí o colégio me deixou na sede do Jockey Club, que era na cidade, Avenida Rio Branco. E aí eu subi de um bar. Eu fiquei no bar esperando o papai. Quando o papai chegou, eu disse assim, eu queria experimentar champanhe. Alguém no colégio tinha falado de champanhe. Aí o papai disse, ah, é, quer? Então tá. Me deu duas taças de champanhe. Eu fiquei num porre. E aí eu vomitei a noite toda. Eu acho que a partir daí eu não tive mais nenhuma atração por bebida. Eu bebo, bebo um wisp, um wisp, uma vodka. Mas porre mesmo? Não. Não, porre foi aquele. Uma boa tática pra você adulto que quer que seu filho não beba, com nove anos em bebédio. Qual palavrão que você mais gosta? Começa com C. E termina com o quê? Um wisp. Fala agora pra gente botar esse bip bonito. Car... Canário, ó. Ainda falou bonito que não precisa nem duplir. Qual o melhor livro que você já leu? Isso é difícil. Eu acho que não tem. Eu acho que todos. Não, todos? Tem livro ruim pra caramba aí. Tem, mas aí eu paro. Faz sentido. Tem dois tipos de pessoa. Uma que lê o livro mesmo estando achando uma porcaria. Vai até o fim. Eu não. Se o livro não me pega de cara, eu paro. Você não fica com dor na consciência? Às vezes eu paro também. Não, não. Eu já paguei pelo autor. Gostei. Qual o maior brasileiro da história? Um maior? É, tem que escolher um. O cientista Chagas. Olha só. Que não ganhou o prêmio Nobel por causa do governo brasileiro. Por quê? Porque o Instituto Sueco escolheu, o ano foi, era de 1900, se eu não me engano, era em 29, ele foi escolhido como o único que se sobressaiu na ciência ou na medicina, acho que era na ciência, não me lembro. Aham. E aí é o único que foi escolhido pela delegação sueca do prêmio Nobel. Aí ligaram para o Brasil dizendo, olha, nós estamos com vontade de indicar, e o governo brasileiro da época disse, não, não façam isso não, que ele vai ficar insuportável. Mentira. Mentira. Juro, tá? Pode pesquisar, pode ver que é verdade. Eu sei disso que eu pesquisei para colocar num dos livros, nos Ganadas, tem esse episódio, eu fiquei tão indignado. E outra coisa muito engraçada também, quando Einstein veio ao Brasil, a teoria da relatividade já tinha deixado de ser uma teoria. Tinha sido provada quando teve, em Sobral, teve uma eclipse, e dava para medir a curvatura da luz. Então ficou comprovada a teoria. E tinha duas pessoas positivistas na primeira fila da conferência que o Einstein deu, debochando dele. É, um deles era o, acho que era o Sacadura Cabral. Mentira. É, quer dizer, mas isso é um absurdo. Isso não existe, então... O Brasil tem, às vezes, umas coisas assim curiosas. Muito curiosas. Quero te fazer uma pergunta para você responder no próximo bloco. No próximo bloco. Sim. No próximo bloco, então, você vai me responder o quê? Você tem medo da morte? Não. Responde no próximo bloco! Então, Théo... Então, Théo, pode ir. Pode... Pode... Sim. Peraí, não. Gostei, gostei. Fica no ar. Gostei. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.